Hoje se fala muito em se valorizar, em dar valor ao que você é e o que você faz. E sim, enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai dar tudo o que você poderia ter. Mas saber o seu valor não quer dizer que você vai só jogar confete sobre as suas qualidades e fingir que você não tem defeitos. Pelo contrário, é valorizar o que você tem de bom, mas reconhecer também os pontos em que você tem que evoluir, tendo humildade. Existe hoje uma grande massa de pessoas que se conformam com defeitos que poderiam ser sanados. E eles confundem isso com autoaceitação. Pessoas que dizem, ah, eu não consigo ter disciplina para estudar, eu não consigo me concentrar para ler um livro, mas eu sou assim mesmo. Mas será que isso é realmente algo imutável? Algo que é da sua natureza? Ou será que é algo que você poderia sim desenvolver e aprender? É algo que você poderia aprender a ser diferente? Você já viu alguém que tinha esse problema e que conseguiu superar? Como é que eles fizeram isso? Seja um caçador das suas próprias fraquezas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Quem chega mais longe é quem sabe reconhecer seus pontos fracos e procurar formas de evoluir. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos com estudantes por uma pesquisadora chamada Carol Dweck, autora do livro Mindset. Ela pegou os alunos e os dividiu em dois grupos, baseado no que eles acreditavam. No primeiro grupo, os alunos acreditavam que com determinação, esforço e força de vontade, eles poderiam chegar onde quisessem. Esse grupo tinha algo que se chama de mentalidade flexível, ou mentalidade de crescimento. Já o segundo grupo acreditava que se eles fossem inteligentes, se eles tivessem uma inteligência nata, eles conseguiriam. Se não, não conseguiriam. Era uma mentalidade rígida ou fixa. Aí depois ela aplicou testes para esses dois grupos, de vários assuntos que eles viram nas aulas. E ela viu que o grupo que tinha mentalidade flexível, que acreditava no poder do crescimento pelo esforço, tinha notas muito maiores. Eles batiam a cabeça para tentar achar a resposta, porque eles tinham a crença de que se eles se dedicassem bastante, eles chegariam lá. Já o grupo da mentalidade rígida, que achava que tinha que ter uma inteligência nata, muitas vezes desistia diante de algo difícil, porque eles pensavam, eu não vou conseguir porque eu não sou inteligente o suficiente para isso. Será que você já ouviu esse discurso antes? A verdade é que o quanto a gente acredita e se esforça vai determinar o quanto a gente vai conseguir. Se você vai fazer uma prova, tipo o Enem ou um concurso, e você pensa que só passa quem é inteligente, ou você acha que você não vai conseguir aprender nunca um determinado assunto, você vai acabar desistindo. Aqueles que têm mentalidade flexível, são mais persistentes, eles têm resiliência. Ao encontrar uma falha, eles acreditam que podem corrigir, porque não depende de ser ou não inteligente, e sem ter estratégia para conseguir corrigir os erros. E determinação para conseguir o que se quer. A nossa sociedade tem uma tendência a acreditar no talento, como se fosse uma habilidade de nascença. Só que essa crença acaba limitando muitas pessoas, porque elas se deparam com dificuldades, e aí desistem, porque elas acham que não são capazes de aprender aquilo. Elas vivem reféns da mentalidade rígida, de que ou você nasceu inteligente ou não. E se você acha que você precisa nascer inteligente para ter algo na vida, e você sente que não nasceu assim, você está lascado, concorda? Eu mesma, por muito tempo, eu achava que eu precisava ser mais inteligente do que eu era, especialmente na escola. Na escola, eu era uma aluna mediana. Em algumas matérias, eu tirava nota baixa, eu pegava recuperação, eu tinha problema nas disciplinas que envolvessem algum tipo de raciocínio lógico, como física, matemática, química, e eu achava que eu nunca seria capaz de entender essas matérias. Eu tentei fazer vestibular para a Universidade Federal por dois anos, e eu reprovei. As coisas só começaram a mudar depois que eu fui para a universidade, que era uma universidade particular, porque eu não passei na Federal, e daí eu comecei a me interessar em aprender sobre métodos mais eficientes de estudos. E aí a minha vida começou a mudar. Eu vi que eu não precisava ser mais inteligente, eu não precisava nascer com outro cérebro, eu tinha que adaptar a forma como eu estudava, passar a ter mais estratégia, e persistir, porque com esforço eu conseguiria. Estratégia mais esforço é igual a aprovação. Eu não sei se você sabe disso, mas existe uma coleira que algumas pessoas colocam no cachorro que dá choque quando o cachorro chega perto de uma espécie de cerca invisível. É assim, quando ele chega perto do limite, que é configurado ali, primeiro dispara um som para o cachorro ouvir. E aí se ele continuar indo, ele leva um choque. O cachorro aprende a não ultrapassar a fronteira, para não levar um choque. E ele aprende tanto que depois de um tempo, mesmo que ele não tenha mais a coleira, ele não chega mais perto de jeito nenhum. E assim a gente faz também na nossa vida. A gente tem crenças do que acontece ao nosso redor, ou com a gente mesmo, e a gente não consegue ultrapassar. Muitas vezes você teve uma experiência ruim lá atrás, e agora você acha que vai ser sempre do mesmo jeito. É igual a coleira do cachorro. O caminho é substituir essas crenças limitantes por crenças positivas, crenças libertadoras, ou crenças impulsionadoras. Um exemplo de crença limitante é você pensar eu sou péssimo em português. Você pode trocar pela crença libertadora de que você é capaz de aprender o português. Eu mesma tinha a crença limitante de que eu era uma anta na matemática, que eu era burra com os números. Só que para prestar concurso público, eu precisava tirar uma nota boa na disciplina de raciocínio lógico. Então eu precisei mudar a minha crença. Para fazer isso, eu não parti do princípio de que eu ia virar um gênio da matemática. Porque isso, ao meu ver, naquele momento, seria a imagem do impossível. Mas eu assumi uma postura de que eu era capaz de resolver pelo menos as questões fáceis. Eu pensei, eu vou conseguir aprender ao menos o básico para não zerar essa disciplina. Eu parti desse princípio. Eu comecei aprendendo a resolver os exercícios fáceis. E assim eu fui aprendendo e aos poucos eu fui vendo que era possível. Aí eu mudei novamente a minha crença de que seria possível resolver questões de nível de dificuldade médio. E depois eu já estava conseguindo resolver algumas de nível difícil. Mas tudo começa na crença. Se você acredita que você nunca vai aprender uma coisa, então você nunca vai aprender mesmo. Eu quero que você pense em quais crenças limitantes você tem. E por quais crenças libertadoras você escolhe substituir. Observe que eu usei a palavra escolha. Não foi em vão. A gente escolhe as crenças que tem. Algumas crenças são limitadoras e outras são libertadoras. Mesmo você se achando ruim em alguma coisa você pode escolher se dedicar e melhorar até ficar bom naquilo. Tenha consciência quanto às crenças que você tem. O nosso potencial é limitado por aquilo que a gente acredita que pode. Você só vai fazer o tanto que você acredita que pode. E a consequência é que o seu resultado fica comprometido. E isso gera um ciclo vicioso. A sua crença limita o seu potencial que influencia na sua ação que impacta no resultado e esse resultado reafirma a sua crença. Se você acha que você nunca vai aprender uma matéria você já vai estudar com uma postura de desânimo e derrota e você não estuda como deveria porque você pensa de que adianta estudar eu não entendo nada mesmo. O resultado é que você não consegue resolver as questões e tudo isso reforça a crença de que você nunca vai aprender essa disciplina. A forma de quebrar esse ciclo é mudar a sua crença. Se você acredita que nunca vai aprender uma coisa então você nunca vai aprender mesmo. Se você acredita que pode ou se você acredita que não pode nos dois casos você está certo. Eu estou aqui preparando mais vídeos para te ajudar a desbloquear as suas crenças então inscreva-se no canal senão o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. Você também precisa assistir aos vídeos recentes que eu postei aqui no canal. Faça maratona Cintiaflix porque tem saído muito vídeo aqui para reprogramar a sua mente. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até! Tchau! Tchau! Tchau!